Não vou deixar, não vou, não vou deixar vocês colachar com a nossa história É muito amor, é muita luta, é muito gozo, é muita dor e muita glória Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar porque eu sei cantar E sei de alguns que sabem mais, muito mais Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar que se desminta A nossa gana, a nossa fama de bacana, o nosso drama, a nossa pinta Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar porque eu sei cantar E ser... O sol, manhã de flore e sal E areia no batom Caralho, saudade do varal Vermelho, azul e mar Ar оказado Eu sou gordão Pelachal Para mim nunca tá boa Aaaaaah E o sol queimando meu jornal Minha voz, minha luz, meu sol Todo homem precisa de uma mão Todo homem precisa de uma mão O sol Olá, Feli, saluda a câmara Como você é bonita de se ver Que beleza mais bonita de se ver Acá estamos na Praia das Conchas E mira, está hermoso o dia Um pouco fresco, mas está lindo Está agradável Unas bolitas tranqui Está bom Aí está a vaga e o feri jogando E mira, que maneira mais feliz de viver E mira, como você é bonito de se ver E mira, que beleza mais bonita de se ver E mira, que beleza mais bonita de se ver E mira, que beleza mais bonita de se ver E mira, que beleza mais bonita de se ver E mira, que beleza mais bonita de se ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem é você que não sentiu o sorrinho de Henri Salvador, que não seguiu o Oloto balançando pelo ovo, e que não riu com a risada de Edward, que não, que não entende-se que não, eu sou um preto norte-americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Sou a flor da primeira música mais velha, mas nova espada em seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou dita gogoia, seu olho me olha, mas nem me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Quem não rezou a novena de Dona Cano? Quem não sentiu o mendigo Joãozinho Pedro? Quem não amou a elegância sutil de popô? Quem não é responsável, não pode ser responsável. Quem não foi a novena de Dona Cano? Quem não se trouxe a